Música Olá amigos do programa Sou Samba Os nossos convidados de hoje são componentes do grupo Samba Trio Eles são irmãos, nasceram de família de sambista São filhos de Adinho Arcelos, um dos maiores ritmistas do estado Esses rapazes nasceram e cresceram em ambiente musical E vieram aqui hoje para contar um pouco da história deles Cantar alguns sambas e apresentar, lançar o grupo Samba Trio Música 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 E me declarar que não vai mais deixar E pra sempre vai te amar Me amar Me amar Sejam bem-vindos ao programa Sou Samba Muito bem-vindos Obrigado Aqui no estúdio, comigo Luan Barcelos, Tantan e voz Leonardo Barcelos, Cavaquinho e voz E Lucas Barcelos, pandeiro e voz Luan, eu começo com você Desde pequenininhos, vocês já infernizavam dentro de casa Porque isso está no sangue Não tem como controlar Conta aí, como é que foi o começo Isso é verdade, cara Isso já vem já de DNA, né Do meu pai E pra estar aqui hoje, rapaz Que foi preciso quebrar bastante panela Bastante vasilha Pra poder Dar uma caminhada É, o negócio foi fácil não Mas com jeito aí, rapaz Isso aí é coisa desde que 5 anos de idade, né E até hoje aí fazendo o samba pela rua aí E sonhava em tocar com meu pai Hoje fazendo música com meu pai aí Tocando por aí afora, saindo Com meus irmãos também, a família A gente saindo e isso é muito bom, cara Fico muito feliz É importante, isso é muito importante Leonardo, você foi pro Cavaquinho Mas você toca instrumento de percussão também, né Isso, é percussão Conta um pouco mais da infância de vocês Das peripécias por causa do samba É isso aí, a gente teve influência também Vendo o finado É, Nilção, né Sim Que foi um Umas pessoas que colocaram a gente no meio do samba Que através dele conhecemos muitas pessoas Né É, desde os 7 anos Né, tocando na rua É, profissionalmente Uns 13 anos, 14 anos de idade A gente tava tocando em casa de show Sim Né E eu tive o Cavaco, né Dos meus irmãos toca a percussão Vim pelo Cavaco Através do João Elcio Lá, do Fonte Grande O Kiko Né, me incentivou Aprender instrumento harmônico E até hoje Você estudou Estudou e autodidata Como é que é isso? Isso é, foi Olhando as pessoas tocarem, né Nunca tive aula não Fui pra escola de música Depois De aprender Sim A prática, né Pra aprender a Estudar teoria, né A teoria já Na escola de música Aham Fui bom E você foi pro Cavaco Porque você sentiu Que fazia falta Um instrumento de harmonia Sim, é Meu pai Como toca a percussão Meus irmãos Me interessei, né Até pra mim Eu até Eu me senti À vontade com o instrumento Aham Me identifiquei Então foi mais fácil Tá no sangue também, né Tá, isso aí tá no sangue Não tem jeito Lucas e você Toca outros instrumentos Sim Mas e a paixão pelo pandeiro Por que o pandeiro? Então É Eu tive sempre Né A minha visão assim Do grupo explosão no pagode Sim Que é o grupo do meu pai E tinha um pandeiresta O Petson, né E sempre olhando Ele tocando E tal E me apaixonei, né Vendo um cara tocando Pô, aquele instrumento ali Aí comecei a pegar no pandeiro Só que eu tocava Com a mão direita Você é ambidece Você é canhoto? Sou canhoto Você é canhoto Eu tocava com a mão direita Aí eu falei Rapaz, eu não consigo Aí o Feria foi Toca pelo Pela canhota Aí eu fui pela canhota Aí deu certo Aí tá hoje O pandeirinho É, porque Apesar de tocar outros instrumentos Tem um Que é a preferência, né Tem um Que é o instrumento do coração É Isso aí Com certeza É isso É isso aí Vocês são privilegiados Que tocam todos os instrumentos Mas tem um Que é o instrumento do coração Bem, agora vamos a mais um samba Agora nas ondas do partido De Luizinho e Mário Sérgio Vamos lá Já raiou Já raiou Eu vou embora Mulher quando pede o amor Também chora Já raiou Eu vou embora Mulher quando pede o amor Também chora É hora de chorar Você me perder Já raiou Eu vou embora Mulher quando pede o amor Também chora Já raiou Eu vou embora Mulher quando pede o amor Também chora Vem, vem pro terreiro se ar Vê a maquejada passar E lá vem o meu bandingueiro Conduzindo o altaneiro Tudo a boiada E lá vem o meu bandingueiro Conduzindo o altaneiro Nós da boiada Bahia Oh, Bahia Oh, Bahia Todo mundo comentava Que você me amava Só eu não sabia Todo mundo comentava Que você me amava Só eu não sabia Carro de boingue Lá na estrada É hora de empurrar Rapaziada Carro de boingue Lá na estrada É hora de empurrar Rapaziada Menino Menino Da bola de coco E quindim Vou te dar Um quindim Uma bola de coco Menino Da bola de coco E quindim Vou te dar Um quindim É que Zezé vai já estar em casa Chorando Oh, chorando Oh, chorando É que Zezé vai já estar em casa Chorando Oh, chorando Oh, chorando Vamos naquele partido Me ocupar de Luquinha, Luan Vamos ocupar Quem vai querer Quem vai querer navegar Quem vai querer navegar Vamos lá, rapaziada Pra manter nossa chegada Navegando em alto mar Vamos lá, rapaziada Pra manter nossa jangada Navegando em alto mar Nossa jangada Tem tanta pra marcação nesse mar Nossa jangada Sem repique, bateria e bateria no ar Nossa jangada E o pão de a viola E o cavar Harmoniza esse mar Quem vai Quem vai querer navegar Quem vai querer navegar Quem vai querer navegar Vamos lá, rapaziada Pra manter nossa jangada Navegando em alto mar Vamos lá, rapaziada Pra manter nossa jangada Navegando em alto mar Nossa jangada Tem tanta pra marcação nesse mar Nossa jangada Tem repique, bateria e bateria no ar Nossa jangada E o pão de a viola E o cavar Harmoniza esse mar Quem vai Quem vai querer navegar Quem vai querer navegar Jó, 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 vai embora Mulher, quando perde o amor, também chora Jó, 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 vai embora Mulher, quando perde o amor, também chora É hora de chorar Bem, nós vimos e ouvimos aí nas ondas do partido Luan, o que é o samba pra você? O que representa o samba pra você? Velasco, assim como o monarco diz O samba é a alegria do povo E a minha também Você acha que o samba é a alegria do povo? O samba é a alegria do povo E a minha também Leonardo, e pra você? O que é o samba? O que representa o samba na sua vida? O samba é a minha alegria, né? O que eu gosto O que eu mais gosto de fazer é o samba Minha razão de viver Vamos dizer assim É, é tudo pra mim, né? Desde pequeno, né? Influência de amigos de meu pai também É tudo pra mim Sempre foi Foi tudo pra mim o samba, né? Samba de raiz É verdade É maravilha Ok Lucas, e você, o samba? O que é o samba? O samba é como eles falaram, né? É Nós tentamos seguir carreira, né? Jogar bola Sim E Tinha um lado do samba, né? Nós pegamos de influência Nosso pai e tudo Se juntamos Então o samba é isso aí Família, alegria, entendeu? Sim Essa felicidade aí Acho que se não tivesse o samba A gente não estaria fazendo isso aí junto aí Com certeza Entendeu? Com certeza Vocês sofreram uma bela influência em casa E O que vocês ouviam? Que cantores, que cantoras vocês ouviam em casa? Luan, você primeiro Essa é uma pergunta bacana Que até então eu escutava muito pagode, né? Era muito o lado do pagode E aí quando veio o meu irmão mais velho Sempre com os almiguinetos Escondidos Aquelas coisas das antigas Arlindo Cruz, Sombrinha É falar Pô, Luan, a poalhinha é essa aqui, ó Ficava assim Só que meu coração, pô Só queria escutar o pagode Sim E a galera, já ele, meus irmãos Não, é o samba, é o samba E aí foi devagar Descobrindo E aí, rapaz O samba pegou mesmo de jeito É assim, né? É Como é que influencia, né? Influencia É É uma outra E você, Luanato? Ele falou em LP, rapaz Você de casa aí Conta uma história desse menino aqui Que ele escondia os LPs da gente Ah Esse menino aqui, ó Vai esconder aquela coisa Papai, ó Pra dividir pros seus irmãos aí E tal Que ele escondia Precidava a gente pra escola Pra colocar o vinil pra ouvir Mas foi um dos responsáveis Pra gente poder estar ouvindo Sambas antigos, né? O final do Marçal Né? O próprio Amigo Neto Que eu sou muito fã Sim Muito fã mesmo E foi a partir dele mesmo também Que a gente começou a ouvir o vinil Né? Até nessa época tinha o vinil Os CDs Fui de quintal Fui de quintal então, rapaz Era todo dia Minha mãe ficava doida, rapaz Nossa, é o vizinho então Mas É isso, enfim O LP A coisa antiga A gente sempre gostou Sempre gostou É, muito bom Vocês estão no programa Eu Sou Samba Na TV Educativa Os convidados de hoje São os três irmãos Da família Barcelos Nós vamos a um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Vamos saudar As Velha Guarda Capixaba Velha Porém muitos anos de glória A raiz do samba Tem muita história Pra contar O samba Fez seu nome Nos anais Muitos carnavais Foi O lance desses maiorais Canto dos nossos ancestrais Foi, ainda é Deixem Essa raiz Vem a nos ensinar O lindo canto Que faz embalar Principalmente a alma E então Caindo nas graças do povo O samba velho É sempre o novo E então Caindo nas graças do povo O samba velho É sempre o novo A velha guarda Que guarda a nossa bandeira Quando o presente Na roda de samba É lenha na fogueira E quem nasceu Sem sal E só estante É tão marcante É brasileira A mocidade É que sabe o valor Da mesma E traz no orgulho A verdade de bamba De ser velha Não almeja Almeja ser mais um Na galeria Dos imortais Por enquanto Escuta o samba Do velho rapaz O velho rapaz Porém muitos anos De glória A raiz do samba Tem muita história Pra contar O samba Tem seu nome Em muitos carnavais Muitos carnavais Foi O canto Desses maiorais Canto De nossos ancestrais Foi Ainda é Deixem Essa raiz Venha nos ensinar E o lindo canto Que vai ser Malar Precisamente A alma E então Caindo nas graças Do povo O samba Velho É sempre Novo E então Caindo nas graças Do povo O samba Velho É sempre Novo A velha guarda É que guarda Nossa bandeira Quando o presente Na roda de samba É lenha na fogueira E quem nasceu Sem sal E só estante É tão marcante É brasileira A mocidade É que sabe O valor Da mesma Entre as rogulhas Verdade de bamba Que o seu velho É na alveja Alveja ser mais um Na galeria Dos imortais Por enquanto Escuta o samba De um velho rapaz Alveja ser mais um Na galeria Dos imortais Por enquanto Escuta o samba De um velho rapaz Ô velha Velha Bem meus amigos Nós vimos e ouvimos aí Canto pra velha guarda Uma homenagem Justa homenagem A velha guarda Luan Você vive de música? Então eu Particularmente Sempre Trabalhei com música Mas também Sempre trabalhei A parte Hoje eu trabalho Com o maqueiro No hospital Das clínicas Próximo ao Santa Rita Trabalho já tem 3 anos E Sempre também Trabalhei com a música Também fora disso aí À noite Tempos vagos Como trabalho de plantão E sempre Tá dando pra fazer o samba Perfeito E você Léo Eu atualmente trabalho Com a música Dieta a música Isso Trabalho com a música Dá pra viver de música? Olha Dá e não dá Tá um pouco difícil né? Tá é O mercado agora Com essa crise aí né? Sim Não tá fácil pra ninguém Aí também afeta Ao lado da Da música né? A cultura da música Então Mas tem que acreditar Que vai melhorar Que vai valorizar Exatamente A gente vai caminhando Perfeito E você Lucas? Hoje eu vivo de música De música Ok Eu e Perinha Perinha Os profissionais E me contem aqui Repertório É fácil escolher o repertório? A gente decide o repertório Entre a gente mesmo né? Sim A gente faz uma reuniãozinha Na casa do Luan Tá sentando lá Escutando as músicas Lá no Tira Gosto E ali rola Uma música que ele prefere Dá pra ele se identificar Com a música Que ele canta né? O Lucas também A mim também E a gente ficava fazendo Um repertório assim Desse jeito né? E a gente percebe E deu pra perceber aqui Sim Que vocês valorizam O compositor da terra Claro Né? Eu gostaria que Vocês falassem sobre isso Porque tem muito compositor aí Com muita música Pra Pra mostrar E que depende De quem canta De quem interpreta né? Sim Tem o Falares do Do Aloysio Paru Né? O final do Aloysio Paru Que tem gente Que não conhece A obra-prima dele né? É E um grande mestre Primeiro mestre Primeiro mestre Bateria da escola Espírito Santo Um disco da piedade Grande compositor Compositor isso E ele o Mário Reboco né? Final do Mário Reboco Com o Valtinho Espingardo Aquela turma da piedade Exatamente Foi aonde também A gente ficou no meio Daqueles Aquelas Vocês deram muita Muita sorte Com a relação A gente como O Edinho mesmo Desde criança Mas eu também Eu também vivi naquela fonte É verdade Você sovado de cobre A nossa Exatamente Aquilo ali foi uma fonte Pra todo mundo Várias gerações né? Com certeza Eu e o Lucas Vivimos ali Observando porque Os caras sabiam demais Deu muita energia Aquela E muito talento Muito talento né? Verdade Muito talento ali E vocês estão tocando Onde? Estão se apresentando Vocês formam um grupo Que se apresentam Em eventos? Então de primeira mão A gente está lançando Esse trio aqui Hoje Está lançando hoje? O que prestígio O que prestígio O programa Sou Samba Começar a trabalhar agora Esse trio Está lançado Com certeza com o meu pai também né? Com as bênçãos do programa Sou Samba Se Deus quiser Se Deus quiser Isso aí É verdade Ok E aí Vamos aproveitar Para dar o telefone Telefone de contato é 9910-7354 9910-7354 Ok É isso aí Quem quiser A música Esse trio aqui Pode entrar em contato Perfeito Vai ser show de bola Porque vocês também Tocam em outros grupos né? Você toca em outro grupo Você toca Você também Luan? Fazemos vários freelancers Vários freelancers Vários compositores aí Erlon, Atila Silva Chama sempre para estar fazendo aí O Samba com ele Quem é bom Sempre tem lugar no time né? É verdade É Time que está ganhando no semestre E é possível Em algumas apresentações dessa Vocês conseguirem levar O mentor de tudo isso O pai de vocês Sim Ele sempre dá presente Menos aqui né? Menos aqui Menos aqui É porque ele fode Igual está atrás das câmeras Ele não gosta É verdade Mandar também um abraço Para o nosso velho É tem que mandar um abraço Para ele porque Cabeça de ar É um dos grandes No próximo ele vai estar presente Vai né? Não é que eu trago a força No próximo nós três Vamos amarrar ele Eu não desisto Eu não desisto Eu ainda quero trazê-lo aqui Um dos grandes Instrumentistas Perpucionistas Nesse estado De todos os tempos Com certeza Vocês tem que se orgulhar disso Jogou bola hein? Também né? Jogou muita E aí alguém aqui? Deu bola a ninguém? Só você? Aqui é a camisa 10 do trio É esse cara aqui É você né? É o que diz É a tia bonita Você também é canhoto? Você é canhoto também? Eu sou canhoto só na canela Só na perna Só na canela Antes de mais nada Eu quero dizer que a ideia De vocês de montar esse trio É maravilhosa Eu gosto muito dessa ideia E vou incentivar Vou incentivá-los muito com relação a isso Agora O que vocês realmente pretendem fazer? Gravar alguma coisa? Gravar um CD? Então nós pretendemos Gravar um CD E gravar também as músicas autorais Da terra aqui né? Sim E tentar ganhar aí Junto com essa galera aí do Rio de Janeiro Esse grande sambista aí Mostrar aqui também as músicas aqui Capixaba aqui Samba Capixaba né? Pra essa galera toda aí do samba Bem o programa tá chegando ao final E eu Vocês tem direito um tempinho pra falar o que quiser falar Luan o tempo é seu Eu tenho a agradecer mais uma vez né? É a terceira vez aqui Mas como meus irmãos é a primeira E queria dizer também Que a dona Edirlene faz parte disso aqui tudo também Que é a nossa madrinha né? Sim É a nossa Nossa rainha Nossa né? Leonardo você Quero primeiramente Agradecer você pelo espaço A todos também que estão vendo a gente Agradecer pelo carinho né? Se Deus quiser vai dar certo esse trio Já deu Primeira vez Esse trio Não é mole não Já deu Já deu O orgulho da família É agradecer Dar um abraço A Edirlene Nossa mãe O Edinho Nosso pai Toda família Os amigos também Que sempre estavam com a gente né? Nos sambas Lucas você Tem pra seu Velasco Obrigado aí Pela sua oportunidade E Papai do céu Abençoe todos nós Não são como nós Você também Esse programa aí maravilhoso Que abre as portas aí Pra todo sambista aqui Capixaba E Que dê tudo certo O programa Eu Sou Samba Vai ficando por aqui Lembrando que eu estou ao vivo Na Rádio Espírito Santo Todo sábado De nove a meio dia Com o programa ensaio geral Com o melhor da música brasileira E instrumental Obrigado pela companhia Semana que vem Estaremos de volta Até lá Toda vez que eu chego em casa Sempre conto uma agonia É ele Chega a roupé do dia Lá vem o cachaça E a drinku já vem o Maria Mas toda vez Toda vez que eu chego em casa Sempre conto uma agonia É ele Chega a roupé do dia Lá vem o cachaça Cânico já vem o Maria Ele chega com o bapo de tigre Que nem o urubu Aguenta o lelê As crianças correm pro mato Para ele não se aborrecer Não quer nada com o trabalho Só vivi naquela Dormida, me dá E ainda mete os males Dos seus camaradas Que vai trabalhar Pra descansar Toda vez que eu chego em casa Roupé da Sempre conto uma agonia É ele Chega a roupé do dia Lá vem o cachaça E a drinku já vem o Maria Ele chega com o bapo de tigre Que nem o urubu Aguenta o lelê As crianças correm pro lado Para ele não se aborrecer Não quer nada com o trabalho Só vivi naquela Dormida, me dá E ainda mete os males Dos seus camaradas Que vão trabalhar Pra descansar Toda vida eu chego em casa Sempre conto uma agonia É ele Chega a roupé do dia Lá vem o cachaça Grande cruz da ave Maria Lá vem o cachaça Grande cruz da ave Maria Lá vem o cachaça Grande cruz da ave Maria Vá vem o cachaça Obrigado.